Música Quem se proteja, se conserve sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, que não posso explicar Te quero querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, porque me apaixonei Seu lindo sorriso me conquistou Te quero querida, tu és minha vida Vem cá meu amor Deus te proteja, se conserve sempre assim Cheia de charme, toda linda pra mim Te amo tanto, que não posso explicar Te quero querida, meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha, porque me apaixonei Teu lindo sorriso me conquistou Te quero querida, tu és minha vida Vem cá meu amor Meu amor Música Legenda por Sônia Ruberti